Olá, boa tarde! Sejam muito bem-vindos aqui à nossa Cozinha Amiga. Que alegria a gente estar aqui com vocês hoje com esse prato, que é um prato muito típico de Maceió. Uma terra que eu amo, que é o camarão chiclete. É um prato bem tradicional de lá. Um prato que a gente praticamente só acha mesmo lá em Maceió, lá na Pré do Francês. A gente tem aqui hoje ali umas pessoas que são especialistas nisso. E também um beijuzinho que a gente vai aprender temperadinho. Esse beiju que está aí na frente com esse prato verde maravilhoso para destacar. É um beiju de forno e ele vai com temperinho por cima, que você pode servir tanto com o camarão chiclete, como também pode servir como um aperitivozinho antes de começar a farra do camarão, a festa do camarão. Então, ó, muito gostoso. Tem queijo, tem tudo que você gosta nesse prato. Mas já sabe, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai ensinar você a fazer camarão chiclete com beijuzinho de forno. Estamos de volta hoje com essa festa. Vocês sabem que um dos meus pratos favoritos é camarão, né? E aí eu trouxe para vocês esse camarão chiclete. Típico de Maceió. É invenção lá de uma pessoa de Maceió chamado Wilson. Ele inventou esse camarão chiclete e virou uma febre. E Maceió toda que você vai, você tem que comer isso, porque se você não come o camarão chiclete, você não foi para Maceió, entendeu? Então é o seguinte, anota os ingredientes que a gente vai começar por essa delícia. Para fazer o camarão chiclete, você vai precisar de 500 gramas de camarão limpo e fresco, um limão chiclete, um limão siciliano, um limão tradicional da sua preferência, que é um outro limão, dois dentes de alho amassadinhos, uma cebola picada, um pimentão vermelho, um tomate picado, meia xícara de azeite de oliva, meia xícara de azeite de dendê, 200 ml de leite de coco, 250 gramas de requeijão cremoso, 500 gramas de queijo mussarela, coentro a gosto e sal a gosto. É, gente, que gostosa essa receita, é uma delícia. Essa é aquela receita que fica assim, puxa, puxa, sabe? Uma beleza. A gente vai começar aqui na panela, refogando com azeite de oliva, que a gente nordestino chama de azeite doce. Eu comecei a chamar azeite de oliva quando eu vim pra São Paulo. Então aqui, ó, vou pôr ele aqui. Vamos colocar a nossa cebola pra dar uma refogadinha. O nosso azeite tá escrito, vou até aumentar aqui um pouquinho esse... Nossa panela já estava um pouquinho quente pra ajudar na hora de dar aquela refogada. Cebola bem picadinha. Ó, pôr aqui a cebola. Daí ela vai começar a refogar. Vou pegar o nosso alho também. Opa! Baixar aqui esse fogo. Alho picadinho, amassadinho, como você preferir. Eu vou usar uma parte do alho aqui e a outra parte eu vou guardar porque a gente tem uma surpresinha pra vocês, que é uma dica que a gente vai dar daqui a pouco pra quem não pode, por exemplo, comer o camarão, né? Então, a gente vai refogar, deixar essa cebola refogando aqui com o alho enquanto a gente vai dar uma temperadinha no nosso camarão. Vou botar aqui. Aí, gente, é o seguinte. Aqui tá o nosso bowl. Nosso camarão, a gente já tá com ele limpinho, fresquinho, sem aquela tripazinha do meio, que é muito importante você retirar. Vou colocar ele aqui, ó. Que beleza de camarão. Bem fresquinho. É aquele camarão cinza. Eu deixei ele antes com um pouquinho de limão. Acho até que caiu um carocinho do limão aqui dentro. Chama a Sandroca para me ajudar aqui a dar uma olhada nessa cebola. Tudo bem, Sandroca? Tudo bem. Olha, nós estamos combinadíssimas. Você viu o chique? Turbante com a sua camisa. Lógico. Arrasou. Gente, então aqui, ó. Pra temperar o nosso camarão, eu vou colocar um pouquinho de sal. Certo? Aí, vamos colocar aqui um pouquinho. A gente já trouxe até um pouquinho de coentro já picado, mas depois eu vou picar mais daquele ali pra gente colocar, né? Pra gente fazer cada dia uma coisa diferente aqui, né, Sandroca? Como a gente gosta. E aí, ó, a gente vai começar a misturar aqui esse. Vou botar um pouquinho desse alho, mas ainda não vou usar o alho todo, porque tem aquela surpresinha, né, Sandroca? Tem gente que não pode comer camarão, né? É. Ou não, às vezes não pode, às vezes não pode. Ah, sim, aí você vai dar aquela surpresa maravilhosa. Aquela surpresa, que a gente não vai contar agora. Mas a gente vai fazer. Dá aquela misturadinha. Aí, ó, a gente pode botar nem a raspinha do limão siciliano, né, Sandroca? Você primeiro mistura aqui e depois bota a raspinha do limão. Aí, ó, foi aqui. Ralando essa raspinha, boa. Você bota aí, porque o limão siciliano, ele tem um aroma bem característico, né, Sandroca? Nossa, muito gostoso. Muito gostoso e é mais suave do que a raspinha do outro limão. Então a gente põe aqui, ó. Não precisa também pôr muito não, tá, gente? Um pouquinho já dá, né? Aqui já tá bom, né, Sandroca? Já tá. Já tá bom já. Pelo tanto de camarão, né, tá ótimo. Pelo tanto de camarão tá ótimo, né? Se for fazer pra muita gente, aí bota mais. Misturou aqui. Então a gente vai deixar esse camarão pegando um gostinho na sua casa. Já sabe, põe na geladeira lá uma hora, que aí já fica no esqueminha. Enquanto Sandroca tá olhando ali o nosso... Refogadinho. O nosso refogadinho. Acho que eu vou colocar já o tomatinho aí, hein, Sandroca? Vou pôr o tomate. Sandroca vai continuar dando aquela refogada. E eu vou também, gente, fazer uma coisa aqui, ó. Vamos cortar esse pimentão, que a gente precisa de meio pimentão. Eu coloquei que é o vermelho, mas você bota aí. Às vezes o pimentão vermelho tá meio caro e tal. Você pode usar o verde também. Mas eu gosto muito de camarão com pimentão vermelho ou amarelo. Eu acho que ele combina bem. Porque eu acho que o sabor é mais suave. Você acha, Sandroca? Acho. Mais suave o sabor, né? Fica mais picante assim, né? Mais fortezinho, né? Mais forte. Eu acho também. Aí eu vou usar o vermelho. Vamos cortar meio aqui. Esse restinho a gente guarda pra fazer outra receita. Mas esse camarão, gente, é muito tradicional. Você sabe que a minha convidada trouxe a sobrinha, que já foi pra maçã e já comeu o camarão chiclete. Então ela vai dizer... Ó pra aí, tá vendo? Só me botam aqui em teste, tá vendo? Tira a teima aqui o negócio. Vamos picar esse pimentão. Pode ser em tirinha ou em cubinho, como você achar melhor. Botar aqui. Esse pimentão é grandão, viu? Uma tirinha dessa já é meio pimentão, praticamente. Verdade. Não é? Ela é bem grande. Ó, cortou aí seu pimentão. Aí você sabe que tem duas formas, viu, Sandroca? De fazer esse camarão chiclete. E a gente vai ensinar as duas aqui. A tradicional e a outra que as pessoas costumam fazer também, que fica com esse gratinado aí. É. Como tá aí. Ó. Praticamente. Vou pôr aqui esse pimentão. Faz um pouquinho. Pra gente. E vai refogando, gente. O negócio aí dando gosto, não se eu refogar. É. Tá bom? Vamos pegar um pouquinho de coentro. Eu vou deixar esse aqui, porque eu tô achando que tem muito pimentão já ali. Coentro. Nosso coentro. Amigo. Amigo das comidas do mar. É o coentro. Veio até uma salsinha aqui grudada, doida pra ir pra panela. Lavei e lá vai. Pra panela não, Sandroca? Ninguém mandou ela vir na minha mão aqui. Ela veio. Já foi tudo lavado. Tudo lavadinho, é. Tudo bonitinho. Chega a tá molhadinho aqui, sabia? É. Tá bem lavadinho. A Raquel. A Raquel. A Raquel da Marjana. Ah, galera. Lavou tudo. Gente, aqui, ó. E Maceió é uma terra linda, viu? Terra linda, Maceió, Maragogi, toda aquela área ali de Alagoas que eu sou apaixonada. Bota aqui um pouquinho, ó. Aí a gente vai dar aquela mexida. Vou até baixar esse fogo aqui, hein, Sandroca? Vai baixar, porque isso tá bem recogadinho. Então, essa aqui é a nossa base de tempero, certo? Daqui a gente vai partir pro seguinte. O leite de coco. Deixa eu lavar um pouquinho essa mão. Tá cheia de salsinha, de coentro, né? E lá vamos nós agora botar o leite de coco. Obrigada, Sandroca. Ó o leite de coco. Leite de coco. Vamos pôr aqui um pouco de leite de coco. Essa receita, o legal dela, Sandroca, sabe como foi aquela que foi criada? Não, não sei. Não foi uma coisa assim, pensada. Que o autor da receita parou, pensou, ah, eu vou fazer um camarão. Ele foi fazer um dia uma receita e pegou assim, o que tem na geladeira? Ah, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo. E saiu o camarão chiclete. Aí ficou uma receita tão boa que virou tradição. Olha que maravilha. Você vê, né? Você vê o que sai do nosso coração? Vira a tradição de uma terra, né? E esse leite de coco também, se você quiser, você pode fazer em casa, tá, gente? Pega aquele coco lá, bate ele, tira aquela polpa do coco. Bate no liquidificador com um pouco de água, um copo de água pra cada corpo. Depois dá aquela coada e aquele leite vai sair bem, bem gostoso. Enquanto ele dá uma apurada, eu quero mostrar pra vocês uma dica. Que aí o ponto do nosso camarão aqui tá apurando na sua casa, você põe na geladeira. Mas aqui tá friozinho, tá gostoso. Então, a gente tá deixando aqui. A dica que a gente vai dar pra você é se você, por exemplo, não come aquele camarão ou não tá podendo comprar o camarão por enquanto, né, Sandro? Porque nem sempre a gente pode. Lógico. Então, a gente pode fazer com peixinho essa receita. É uma interpretação nossa aqui do Cozinha Amiga, tá? Essa parte de fazer com peixinho. Então, você vai colocar o azeite, vai seguir mais ou menos os mesmos passos que a gente seguiu. Peixinho. Peixinho tá aí, né, Sandro? Então, quem conta esse molhinho aqui apura, daqui a pouco a gente vai colocar até o azeite aqui dentro. Tá. Não é? Vou deixar ele pronto. Vou deixar essa pra fazer o do peixe. Tá. Vou colocar aquele alho, gente, que a gente tinha separado, lembra? Vou botar ele aqui pra dar uma refogada. Você pode colocar também a cebola antes, como a gente fez. É mais ou menos a mesma coisa. E a gente vai usar o peixe no lugar. Eu até optei por usar o Sam Peter hoje, pra poder a gente usar um peixinho mais fininho, porque a gente vai levar ele pro forno, que é uma outra interpretação que as pessoas fazem também. Ele tá temperadinho. Já botei alho, um pouquinho de coentro, um pouquinho de sal, tá? Porque a gente aqui é só ensinar pra vocês a fazer essa interpretação nossa. Vamos colocar um pouquinho de tempero, né? A cebola, o tomate, a gente vai dar aquela refogadinha aqui, tudo junto com ele. Vai esperar ele dar aquela esquentada. A gente separou um pouquinho de leite. A gente fez uma mini receita, tá? Uma mini receita do camarão chiclete, com o nosso peixinho chiclete. Aí aqui, ó. Pense que o leite de coco do camarão já tá fervendo. Já tá começando a borbulhar. Olha como tá bonito. Bonito e cheiroso, viu? Porque o cheiro do leite de coco tem seu lugar, né? Ó, aqui já está refogando. Eu vou colocar aquele, enquanto ele tá terminando de refogar, eu vou colocar um pouquinho daquele outro pimentão, que a gente tava separado. Cortar ele aqui. Você faz mais ou menos igual a do camarão chiclete. Só que aí você vai fazer como você puder comer em casa também. E outra coisa também, viu gente? Se quiser fazer, sabe com o quê? Com o frango também dá certo. As carninhas assim, que são normalmente as carninhas mais macias, mais leves, você pode fazer. Eu não aconselho fazer muito com carne, a não ser que seja uma carne bovina. A não ser que seja uma carne também bem macia, tá? Aí você pode fazer. Mas a gente sugere fazer aqui com peixe, ou pode fazer também com frango, que vai ficar bem gostosão. Vamos lá aqui. Pôr aqui o pimentão. Vou dar aquela refogadinha. No pimentão. Colocar também o leite de coco. Vai tudo junto. Leite de coco. Um cheirinho verde, que eu já vou colocar o daqui que a gente já trouxe um pouquinho. Cortado. Aí aqui você vai mexendo. Esperar refogar. Enquanto ele vai aqui ferver, a gente já tá com o do camarão fervendo. A nossa panela do camarão fervendo. Então o que é que eu vou fazer com ela? Vou colocar o nosso azeite de dendê. E é bem legal ver o azeite de dendê também em outra cidade que não seja Salvador, que seja outro estado também, que não só a Bahia, né? Olha como já fica bonito. E saber que é uma receita improvisada que virou um clássico. Um clássico brasileiro esse aqui. Bom, gente, aqui está o nosso coisa do camarão. Aí eu vou colocar o camarão pra gente começar a fazer essa primeira parte, que é... a gente sabe que o camarão não pode cozinhar muito. Então depois que eu puser o camarão, a gente já vai colocar o requeijão cremoso, vai colocar a nossa mussarela pra poder ele virar aquele chiclete. Então quando você põe o requeijão cremoso, que tem que ser o último, você não pode colocar ele e ficar cozinhando aqui o requeijão cremoso e mexendo, porque isso vai tirar algumas propriedades dele que vai ajudar no puxa-puxa, entendeu? Então como o camarão não pode cozinhar muito tempo, daqui a pouco a gente vai colocar e vai desligar. Ó, pus aqui o nosso camarão que já está temperadinho. Nessa nossa mistura amarela, que tá bonita. Aqui eu vou dar mais uma mexidinha. Vou dar aqui uns dois minutinhos, esse é o tempo que ele cozinha. Olha como ficou bonita a cor, não ficou? Olha que lindo! Ficou bonitão. Aí aqui vamos agora botar. O nosso do peixinho também já começou, já tá quase fervendo. Eu também já vou colocar um pouquinho de azeite na do peixinho. Ó. Vou colocar o nosso peixe que já tá temperado. Peixe temperado. Vamos lá. Nosso camarão tá quase pronto. Aqui. Ó, como ele começa a ficar assim curvando e ficando rosa, tá quase no ponto. Então como ele vai ainda cozinhar mais um pouquinho de nada, eu já vou colocar... Estão vendo o pontinho? Ele já curvou, já tá rosa. Então é hora de colocar o nosso requeijão cremoso. De preferência um requeijão cremoso mais consistente e de preferência aquele que é culinário. Mas se não tiver, se eu tiver aquele outro qualquer do copinho, não tem problema também. Você usa que vai ficar gostoso. E aqui, ó, a gente vai, ó, Sandroca, como é o esquema aqui, ó. Deixa eu ver. A gente vai devagarzinho, afastando o queijinho, misturando ele. Tá vendo? E ficou uma cor linda, maravilhosa. Ficou uma cor linda, né, Sandroca? Também achei lindo. Bom, bota sal. Ah, minha guardiã do sal, Sandroca. Bota você o sal, Sandroca. Dá essa honra pra Sandroca, que você sabe que Sandroca sem... Não pode fazer muito salgado. Pode fazer muito salgado, né? Mas também sem sal. Sem sal, ninguém merece, né? Ficou uma bola de queijo aqui, vou dar uma amassada nela. Aí, viu, Sandroca, aqui a gente vai fazer agora a forma tradicional de fazer, porque o camarão já tá cozido, gente. Camarão cozinha rápido, ó. Já tá todo curvadinho. Esse é o ponto do camarão. Cozinhou mais de seis minutos, ele já começa a ficar uma borracha. Aí a gente desliga a panela. A gente desliga essa panela aqui. Tá quietinho, não. Tá quente. Não, é... Ah, vamos montar ali, né? Vamos montar ali. Bom, vamos pôr aqui, ó. Acho que é melhor botar com a conchinha, né, Sandroca? Melhor. Porque eu sou aquela pessoa que... Nossa, só que não. Vamos aqui, ó. Põe aqui o seu camarão. Põe no lugar que você vai servir. A gente escolheu esse recipiente aqui, porque ele tem uma tampa de vidro, e aí você vai ver o que vai acontecer aqui. Depois aqui, esse caldinho agora eu vou colocar assim mesmo, que agora já tá sem camarão dentro. Todo tempero, todo sabor, toda suculência do seu prato, você joga pra dentro do lugar que você vai servir, viu? Porque é isso que vai dar mussarela. Agora é aquele chiclete que a gente vai conhecer, ó. Você vai colocando a sua mussarela aqui por cima. Você põe rapidamente, pra não esfriar o seu prato. Põe a mussarela. Pode pôr aqui, ó. Porque ela vai, quando a gente puxar pra tirar e colocar no prato dos nossos convidados, aí ele vai dar aquele efeito. Isso! Ai, que beleza! Agora a gente joga aquele cheirinho verde por cima e tampou a panela. tampa aqui o nosso tampei, pra que o vapor dê uma derretida nesse queijo. Vou deixar ele aqui de ladinho, né, Sandroca? Agora é esse aqui. Isso, Sandroca. Vamos montar esse? Esse é outra forma de colocar, de fazer esse queijo. Esse. Camarão chiclete, que é o nosso peixinho chiclete. Que você pode colocar no fundo de um refratário o seu queijo. Põe o peixinho por cima, ou o camarão, que você escolher fazer. Olha que beleza! Aqui foi. Pôs a mussarela. E Sandroca vai colocar pra gratinar, enquanto a gente vai falar os ingredientes do beijuzinho de forno. Vamos lá! Para fazer o beiju de forno, você vai precisar de 10 canoinhas de beiju, uma colher de sopa de manteiga, orégano, queijo parmesão raladinho, páprica picante, e aquele nosso famoso sal a gosto, né? Aí é o seguinte, gente, essa canoinha de beiju, é aquela canoinha de beiju que você já encontra pronta. É aquele que ela é durinha, e às vezes a gente fica, ai, vou comer isso, e o dente vai quebrar. Mas se você fizer com essa dica que eu vou dar aqui pra você, aí a gente vai... Ai, adorei esse plano que ficou bonito, viu? Arrasou, carica! Aí a gente vai colocar aqui a manteiga. Vou colocar em dois, tá, Sandroca? Primeiro a gente faz dois, depois a gente faz mais. Combinado. Pôs a manteiga. Se você não quiser usar manteiga, usa azeite, usa margarina, mas tem que ter uma gordurinha, porque isso vai ajudar em que a nossa canoinha de beiju fique mais crocante, entendeu? Aí você vai, ó, dar aquela sal picada de páprica no primeiro. Depois, como a páprica não tem sal, a manteiga pode até ter, mas como a gente quer tipo um aperitivo, então a gente pode botar mais um pouquinho de sal, né? Um pouquinho de sal, né, Sandroca? Lógico. Sandroca já tá aqui me olhando. Depois do sal. E nessa aqui eu vou misturar o queijo parmesão com orégano. Misturar ele bonitinho pra fazer um recheio gostoso, diferente. E fazer aqui, ó. Tem uma coisa muito gostosa que eu falei pra vocês aqui, que eu tô querendo fazer também, que chama brusquetas de camarão. É bem parecido com isso aqui que eu tô fazendo. Ó, pôs, tá vendo como fica? Pôs lá, bonitinho. E põe aqui. Aí você vai fazer mais desse. Eu vou fazer mais um. Depois a gente vai pro forno com ele. Ó, aqui. Manteiguinha. Que aí já tem gente ali pra comer, claro. Isso aqui vai pro forno uns 20 minutos, viu gente? Não sai muito não. Se você tiver temperinho pronto, aqueles que vêm de saquinho, você pode colocar também o tempero que você gostar. Aqui você pode fazer todos, cada um com seu sabor. E a gente vai com isso aqui pro forno, né, Sandroca? É. Aí ele vai pro forno, gente. A gente tá com o nosso peixinho lá no forno. Isso aqui vai pro forno mais ou menos 20 minutos. Quando o peixinho sair, a gente já bota ele. Que ele sai assim, ó. Tá quente aqui, Sandroca? Tá. Tá quente, né? Tá quente. Então eu vou pegar com a luva, tá, gente? Porque tá quentinho. Mas é bom que a luva está combinando com a minha roupa, está vermelha, está uma raça. Aqui os pratinhos. Aqui os pratinhos. Já pode montar, Sandroca? Olha pra Sandroca. Vambora montar esse negócio. Adoro. Eu vou botar um pouquinho de arroz aqui, Sandroca. A gente tem um arrozinho ali, né? Tá quentinho, né? Isso. Pronto. Vambora? Botar esse arrozinho. Ó, você pode servir com arrozinho branco. Você pode também, antes de botar o queijo, sabe o que você pode fazer? Você pode colocar um... Tirar um pouquinho do caldo e fazer um pirãozinho. Também serve assim lá em Maceió. Você gosta de pirão, né, Sandroca? Gosto. Pirão eu gosto. Pirãozinho de peixe, hein? Nossa, uma delícia. Vamos lá. Botar aqui agora o nosso chiclete. Vamos abrir nossa panela. E aqui, ó, pegar o nosso camarão. Nossa, a mussarela derreteu pouco, viu, gente? A gente podia ter derretido mais também. Mas aqui não tem problema que durante ela vai... Ela vai... Olha. Ela vai derretendo com relação ao prato. Acho que eu quero outra colherzinha. Mas tem que ser outra colher. Aqui, ó. E aí vai fazendo... Por isso que o nome é chiclete. Às vezes dá esse trabalho de tirar mesmo, porque ele gruda tudo, né? Porque o queijo não tem jeito. Aí ele vai aqui. Ó. Nosso chiclete, você viu, Sandroca? Vi. E a gente pode pôr mais pra ela depois também, né? Lógico. Aqui, tem uma colchinha pra você pôr mais um pouquinho. Não, acho que com a colher é melhor. Com a colher é melhor? É melhor. Vamos lá. Vamos pegar aqui mais um pouquinho desse camarão. Ó. Eita. Aqui. Vai puxando. E pronto, né, gente? Aí botar o nosso beiju. E chamar a nossa convidada. Vou botar aqui, ó. Um de cada. Ah, botar do redondinho também, que é muito gostoso. Muito bonito. E aí eu vou chamar ela. Vou levar os dois pratinhos pra lá. Linda, maravilhosa. Dona Maria Helena. Posso chamar de Maria Helena puro? Ou tenho que chamar de Dona Maria Helena? Maria Helena, vem, amém pra cá. Prazer. Prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que estou feliz que você fez. Deixa eu puxar a cadeira pra você sentar aqui, ó. Sente aqui que eu vou colocar o seu pratinho. Vou botar esse aqui. Queijo pra você. Ah, eu não limpei seu prato. Mas a gente limpa comendo, né? É. Limpa comendo. Então, Maria Helena, você foi lá nas redes sociais, lá do Cozinha Amiga. E colocou, quero ir lá na Cozinha Amiga. Não, a minha sobrinha. Ah, ela que foi a autora. Ela foi. Ah, isso. Ela foi a autora que eu falei assim, ó, minha tia quer ir, Maria Helena, porque a gente se cozinha muito, que eu já soube também, que faz uns bolos maravilhosos e que não trouxe um pra mim, entendeu? Fica aqui. É que foi tudo surpresa, né? Foi tudo surpresa, né? Ela me ligou. Isso é bom, né? Isso. Foi tudo uma surpresa. Mas surpresa faz parte da vida, né? Eu fiquei na hora, aceitei o convite, fiquei muito feliz, né? Que bom. Então, vamos comer pra ver se tá bom. Vamos comer. Vamos comer pra ver se tá bom. Ai, Maria Helena. Então, a sua sobrinha que já comeu camarão chiclete, não foi? Foi. Olha que danada, menina. Vamos comer. Ele é amarelinho assim, tem essa cor mesmo de sol, de verão, né? Isso. E o pratinho a gente colocou em homenagem à Maceió, que tem lá a água, a sul-piscina, né? Tem aquela música mergulhante. A água sul-piscina. Olha, analisando, viu? Negócio aqui é jurado de programa de culinária. Menina. Uma delícia, maravilhoso. Amei. Prova agora o biju. Gente, muita gente chama de biju, mas é beiju, tá? Beiju. Beiju, é. Biju é biju também. Não fica? Crocante. Porque normalmente o biju, ele é durinho. Quando você compra ele assim, ele é durinho. Quem não tiver facilidade de comprar isso, pode fazer a tapioca aqui em casa, né? E fazer lá, colocar, depois botar no forno, que vai ficar gostoso também. E você é de onde, Maria Helena? Eu sou de Fernandópolis, né? Fernandópolis, eu não conheço. Eu também não. Adoro. Gente, adoro. Eu também não. Eu vim pra São Paulo pequena, né? Sim. E nunca fui lá. Nunca fui lá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada nas comidas típicas de Fernandópolis, e se eu achar, eu vou fazer em sua homenagem. Quero te agradecer, inclusive, por ter vindo. Tá aqui experimentando, ter a coragem de experimentar essa comida louca, deliciosa. Louca e deliciosa. Muito obrigada. E você que tá em casa também, muito obrigada por estar sempre com a gente. Então, ó, segue aí, daqui a pouco tem muito mais comida, muito mais coisa pra vocês. E a gente fica por aqui no Cozinha Amiga. Segue lá, tá, gente? Instagram, Facebook, arroba Cozinha Amiga, e a gente aqui vai ficar de camarão chiclete, nesse azul piscina aqui de Maceió. Não é? Então vamos comer. Vamos comer. Experimente o de páprica. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.